Confiança no jornalismo da sua Record Bahia. Hoje é quinta-feira, dia 3 de maio. E pra começar o nosso programa, eu mostro pra vocês imagens da Bahia de Todos os Santos. Olha só as imagens do dia amanhecendo na capital baiana. Um bom dia especial pra você de Castelo Branco, que está acordando agora. Você do Curuzu, população de Cosme de Farias, do Engenho Velho da Federação pra toda Salvador. Você vê as imagens de Ponta de Humaitá, uma região belíssima aqui de Salvador, na Cidade Baixa. E eu desejo, aproveito com essas imagens pra desejar um bom dia também pro interior do estado. Alô, alô, Antônio Gonçalves, Mucuge, Tanquinho, você de Nova Fátima, de Apuarema. Um bom dia, você que vai ficar com a gente aqui no Bahia Noir. Nós vamos juntos até as 7 e 15 da manhã. Olha só, os professores da Rede Estadual de Ensino da Bahia decidiram continuar a greve, que já dura 22 dias. Quase um mês, os alunos sem aula. Essa decisão foi tomada ontem, durante uma assembleia. E nós aqui do Bahia Noir pedimos aos professores que retomem as aulas, que voltem a ensinar os alunos e negociem a partir daí. Já são mais de 1 milhão de alunos prejudicados com essa paralisação. Ela começou no dia 11 de abril, os meninos estão em casa, querendo estudar, precisando estudar e se ocupar. E os pais não sabem mais o que fazer. Então, nosso apelo aos professores que voltem, por favor, às salas de aula. Olha, quem pode também decidir em breve paralisar as atividades são os rodoviários. Eles decidiram ontem à tarde ficar em estado de greve. A população está preocupada, obviamente, com a possibilidade de ficar sem transporte. Sobre este assunto, eu vou falar agora com a repórter Luana Brito. Bom dia, Luana. Alô, alô, Luana. Os ônibus vão parar, é isso? Olá, Jéssica. Bom dia. Muito bom dia a todos que acompanham o Bahia Noir. Olha, isso a gente não sabe ainda. Mas hoje os rodoviários se reúnem novamente com os donos das empresas para saber se há uma proposta. Se não houver acordo, o sindicato vai esperar 72 horas por uma nova proposta. E se ainda assim ela não for considerada satisfatória, a categoria promete sim parar e deixar a população baiana sem transporte. O que a gente sabe é um transtorno. Agora, ontem, Jéssica, durante uma assembleia realizada na quadra de esportes do ginásio do Sindicato dos Bancários, houve muita confusão, viu? Cerca de 500 trabalhadores, entre motoristas e cobradores de ônibus, estiveram reunidos. E um grupo estava revoltado com a liderança do sindicato, porque se dizia impedido de entrar no local para participar da assembleia, que discutia o aumento salarial para a categoria. A direção do sindicato informou que tudo foi um mal entendido. E o que a gente vê aí nessas imagens agora é que este grupo decidiu seguir encaminhada pelo centro da cidade, provocando um grande engarrafamento. Olha só, eles protestavam e foram para o Ministério Público do Trabalho denunciar supostas agressões sofridas lá na assembleia. A categoria reivindica mais ou menos 15% de aumento. E aí a gente fica nesse suspense se vai ou não haver greve. Agora a gente vê, ó, isso aí é o Sindicato dos Bancários, exatamente onde estava acontecendo. A assembleia, né, ontem. E aí um grupo chegou e disse que estava tentando entrar e que uma parte do sindicato não estava permitindo. O que o sindicato falou foi que isso não aconteceu, que na verdade essas pessoas não queriam assinar, né, porque tem uma lista de presença. E daí houve, segundo o sindicato, um mal entendido. E os que tentaram entrar disseram que sofreram inclusive agressões e resolveram marchar até o Ministério do Trabalho para fazer uma denúncia contra o sindicato. A gente vê então que já dentro da categoria tem aí, né, Jéssica, um racha, uma briga. A gente fica sem saber de fato o que é que está acontecendo, mas o que a gente tem de concreto é que hoje vai ter essa nova reunião com os donos de empresas de ônibus para que eles façam a proposta deles. Se o sindicato não aceitar, aí sim a população baiana pode sofrer com uma greve de ônibus. Infelizmente, né, isso a gente sabe que provoca muitos transtornos. É, Luana, agora então a gente não tem nada de concreto. Pelo menos 72 horas é isso o prazo que os rodoviários deram ou vão dar para as empresas para decidirem? Exatamente. Eles se reúnem hoje com os donos das empresas e aí se não houver um acordo, pode ser que hoje mesmo, durante essa reunião, já saia lá um acordo. Se não houver acordo, as empresas têm 72 horas para apresentar uma nova proposta para os rodoviários. E aí, se essa proposta não for considerada satisfatória, eles prometem para as atividades entrar em greve. Relembrando que eles pedem cerca de 15% de aumento com esse movimento, Jéssica. Obrigada, Luana. A gente espera que eles entrem em acordo, porque a gente sabe o caos que é mesmo com 30% do efetivo trabalhando. A gente sabe que as pessoas, a população, sofre muito com a falta de ônibus ou com a paralisação dos rodoviários. Que eles sentem e consigam um acordo sem ter greve. Olha só, obrigada, viu, Luana? Olha só, uma notícia para você que confia no jornalismo da Record Bahia, que se informa aqui com a gente. A nossa emissora é finalista de um dos maiores prêmios de jornalismo do país. A série especial de reportagens sobre a situação dos portos baianos é a única representante da Bahia nessa premiação da Confederação Nacional da Indústria, a CNI. A série Portos, Desafios do Crescimento foi exibida em novembro do ano passado, aqui no Bahia Noir. Em cinco reportagens, mostramos a atual situação dos três portos baianos, em Salvador, Aratu e Ilhéus. O repórter Diego Barros também revelou a necessidade urgente de ampliação, a infraestrutura em cada um deles, a rotina dos trabalhadores e a importância para o crescimento da economia no Estado. No antigo porto, a estrutura era pequena e embarcações maiores não conseguiam chegar até aqui. Era aí então que entravam em cena os estivadores. Em barcos menores, eles iam até o mar buscar as mercadorias. Além da Record Bahia, outros dois veículos de comunicação do Recife concorrem ao prêmio na categoria Regional Nordeste. A série sobre os portos também concorre ao grande prêmio José Alencar de Jornalismo. Olha, parabéns a toda a equipe que já é vencedora por essas indicações. Os nossos colegas Diego Barros, que fez a reportagem. Cíntia Ribeiro, que trabalhou na produção. Luciano Lima, cinegrafista. Luiz Felipe Azevedo, que fez a edição de imagens. E Emerson Nunes, que fez a edição de texto. Essa cerimônia de premiação vai ser no dia 30 de maio, na sede da CNI, em Brasília. E com fé em Deus, no dia 31, a gente anuncia aqui a vitória dos nossos colegas e de toda a emissora, de toda a Record Bahia. São 6h36, vamos saber como é que fica o tempo hoje em todo o estado. Temos imagens aí ao vivo da Torre da Record Bahia. Aqui em Salvador, dia de sol, com muitas nuvens durante o dia. E pode chover a qualquer hora, viu? Saia prevenido. Mas o calor permanece, a máxima chega aos 31 graus. No centro-norte do estado, previsão de sol e não chove. Campo Formoso tem termômetros variando entre 20 e 32 graus. Já no centro-sul do estado, o dia fica nublado, com chuva à tarde e à noite. Em Brumado, mínima de 19, máxima de 31 graus. Aqui em Salvador, maré baixa às 7h15 da manhã. Alta por volta de 1h40 da tarde. Baixa novamente por volta das 8h da noite. Você vê agora imagens da Bahia de Todos os Santos. Olha só o marzão que a gente tem. Quanta água, né? Que a gente vê aqui, quem mora no litoral, pode presenciar uma orla maravilhosa como a gente tem em Salvador. E é uma contradição, uma imagem oposta que a gente tem visto no interior do estado. Aquela secura toda, terra seca, a pior seca dos últimos 47 anos, segundo declarou o coordenador do Comitê Estadual para Ações Emergenciais de Combate à Seca. Ele está indo, inclusive, para Brasília para pedir mais rapidez na liberação de verbas para o combate à estiagem na Bahia. A gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, você vai ver as notícias do futebol. O Carioca Botafogo empatou em 1x1 no estádio do Barradão com vitória. Tem leve vantagem na disputa com o Rubro Negro por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Mesmo assim, os torcedores do Leão estão confiantes no jogo que vai acontecer fora de casa. Veja só. Botafogo não ganhou nenhuma dentro de casa na Copa do Brasil. Não vai ser agora que vai ganhar. Vai perder pela primeira vez. E vai perder de três lá dentro. E Neto Baiano vai virar seleção brasileira.